livro, né? Produção textual sobre Mauro e o dinossauro. A Esther, eu tinha dito que a Esther ia ser a primeira, você quer ler pra mim, Esther? Pode ler a sua produção textual do livro. A Esther, eu tinha dito que a Esther ia ser a primeira, eu tinha dito que a Esther ia ser a primeira, eu tinha dito que a Esther ia ser a primeira, eu tinha dito que a Esther ia ser a primeira, Mauro e o dinossauro. Era um menino chamado Mauro, já era médico, eu também adquiria o meu, mas ele só brincava, eu não queria ir no meu, sua mão se enganou e botou Mauro de casa. Mas quando Mauro entrou no quarto, viu o lixo, ele achou que poderia ser um filhote de serpente, dragão, mas ele viu o lixo, mas ele viu o lixo, que era um dinossauro. Ele ficou, ele ficou desculpado, Mauro viu um buraco na parede. E se perguntou, será que foi o lixo que eu ouviu de ele? Porque a mãe de Mauro entrou no quarto e explicou para ele que era uma lagartista. E Mauro entrou no quarto e explicou para ele que era uma lagartista. Muito bem, muito bem. Agora é a sua vez, Arthur. Libera aí. Me liberou. Aí. Ah, tá aqui. Ficha de leitura digital, Mauro de noção, identificação, autor. Débora Oliver, título Mauro de noção, editora, mais pais. Número de página, eu não escrevi. Mas deve ter umas 27. Peraí que eu já te falo. Dois, pesquisa. Qual o tema do... 23 páginas, tá, Arthur? Só para você saber. 23 páginas. Qual o tema do texto? Um menino que acha que uma lagartista é um dinossauro. É isso, tudo é da obra, é um resumo da história. Conteiro... Ah, o de sempre. Era uma vez Mauro... Mauro. Mauro não queria dormir, então ficou de castigo. E apareceu no quarto dele uma coisa que ele não sabia o que era. pensou, pensou e viu e achou que era um filhote de dinossauro. Um tempo depois, a mãe dele falou que na verdade aquilo era uma lagartixa. E é só isso mesmo. Mas tá ótimo, tá ótimo. Olha, o que eu quero que vocês percebam, quando eu peço para vocês fazerem um resumo, às vezes não é a quantidade que você escreve. Ah, então eu tenho que escrever 20, 30 linhas. Não. Vocês sabiam que nem na produção textual de Enem, hoje não se pede mais tantas linhas. Mas sim a compreensão, se o seu texto tem um começo, um meio e um fim. Se o seu texto tem sentido. Se quando você começa a escrever, a ter suas ideias, se as suas ideias permanecem... De repente você igual aqui no texto, tá falando sobre um bichinho. De repente você resolve falar sobre o seu amigo? Não, não tem nada a ver a história. Então, se você faz igual você fez, Arthur, igual a Esther fez, um texto pequeno, mais bonito, com começo, meio e fim, pra mim tá ótimo. É isso mesmo que eu quero. Que vocês compreendam essa parte. E isso vocês estão indo muito bem. Tá de parabéns os dois. Deixa eu ver o Henrique aqui, que tá desesperado aqui. Fala, Henrique. Professor, eu quero falar uma coisa. Eu não sei porquê, mas eu já tô pensando na produção textual do futuro. Ah, é? Na semana que vem, a gente pode fazer uma produção, um texto de música, já que a gente tá aprendendo de som. Aí cada um faz o... Cada um escreve a sua música. Pode ser. E se ainda der tempo de... No final, todo mundo já leu o resumo. Deixa, deixa. Então tá. Podia, cada um... Então fica combinado. A semana que vem... Aliás, da semana que vem, eu já fiz... Se... Ah, não. Vou fazer, que eu envio hoje. É. É... Pra próxima... Pro meu próximo rap que eu fizer. Tá, Henrique? Agora eu tô meio perdida. Mas se eu já fiz da semana passada, da semana que vem... Ah, já fiz. Já enviei pra escola. Já fiz. A única música... A única música que eu já criei na minha vida foi uma música toda em inglês que eu mesmo escrevi. E por exemplo... Vou sugerir então uma ideia pra vocês. Preste bem atenção. Se porventura você não conseguir criar uma música igual é a ideia do Henrique, vocês vão pegar uma música... Eu criei uma música. Eu criei uma música. Hã? Eu criei uma música. Eu criei uma música. Tudo bem, Arthur. Mas eu quero em português. Vocês vão criar... Se você quiser criar uma música, fica liberado pra você criar uma música. Agora, se você... Não, professora, eu não consigo criar uma música. Então você vai pegar uma música... Gente, cuidado com a música, tá? Eu sei que vocês são alunos abençoados, são alunos que têm uma boa doutrina em casa. Então, por favor, nada de funk, essas músicas assim que denigrem a imagem do ser humano, tanto da mulher quanto do homem. Esse tipo de música, não. Uma música legal, que tem uma história legal, vocês vão pegar essa música e vão escrever sobre essa música, ok? Ou vocês podem ficar com a ideia do Henrique de criar uma música. E aí, então, essa vai ser a produção textual da próxima aula. E eu já fiz. Eu estou meio em dúvida agora. Me deu um branco agora. Do rap da semana que vem? Então é pra próxima semana. Eu acho... Eu acho que... Ah, eu já fiz, até eu já compartilhei. Já fiz sim, Henrique. Já fiz o rap, até porque eu já compartilhei o livro da semana que vem. Eu já compartilhei o livro da semana que vem. Então vai ser pra próxima atividade que eu vou fazer, eu vou colocar. Mas já fica combinado, tá? Só não vai ser pra essa semana, porque eu já fiz. Mas se eu não tivesse feito, eu ia colocar sim. Então você já sabe que pra próxima... Ah, é lá, ó. Qual que é o nome que tá escrito aí, Valentina? Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Pera aí, eu vou ver aqui. Deixa eu só liberar aqui da Valentina, que é esse mesmo, Valentina. Libera o microfone aí, querida. Cadê todo mundo? Exatamente. Então pra próxima semana é esse livro que vocês vão ler. Cadê todo mundo? Daí na outra semana vai ser a ideia do Henrique, combinado? Vai ser sobre uma música. Já tá lá na escola, não tem como eu devolver. Senão vai virar muita confusão, tá? Senão eu ia tirar. Alguém mais falou? Deixa eu ver se a Vitória fez aqui. Oi, Vitória. Pera aí. Ô, prof. Ô, prof. Eu te vejo muito legal. Pera aí, só um pouquinho. Deixa eu ver a Vitória. Prof, a prova vai começar dia 21. Não, já acabou as provas, né? Não, vai começar ainda. Setembro? Sim. A escola tem que ir. Tudo bem. Que ia começar dia 21. Aham, tudo bem. Qual o problema? Não, vai fazer as atividades. Você vai ver já? Vai fazer as atividades. Ah, sim, não. Se tiver prova na semana, você sabe que não tem atividade, Vitória. E aí, fica pra quando começar de novo as atividades. Oi. Oi, professora. Foi a Anissa que me disse. Ah, não mostra. Anissa que disse pra mim que ontem, que a prova começa segunda-feira. Segunda-feira agora? As atividades avaliativas começam segunda-feira. Então, ela disse que mudou a data. Eu sei que mudou a data e ficou pro final do mês mesmo. É como eu já tinha enviado as provas, então, assim como diz o outro, eu fiquei meio tranquila. Já tá tudo lá, é só eles mandarem... Ela disse que ia buscar as atividades, levar as atividades, aliás, levar os apps. E ela disse que começa segunda-feira. Ah, tá. Não, tudo bem, então. Então, quando acontece assim, como as atividades já estão lá, então eles fazem, eles mandam, né, pra vocês, pais e responsáveis, e aí fica pra depois. Quando terminar, aí começam as atividades normal. E aí a gente segue o roteirinho que tá lá, tá, gente? É, Vitória. Vitória, deixa eu só ver se a Vitória fez, que a gente ia aproveitar que o microfone dela tá aberto. Você fez a leitura do livro, Vitória? Mauro e o Dinossauro? Bom, prof, eu tava lendo no intervalo e eu parei na página 24. Quase terminou, então? É, página 18. É, 18? Tô até aqui com a página aqui, 18. Tô bem na página 18. Vitória. Oi? E eu não fiz o app. Tá, depois você faz, tá, Vitória? Pra mim, tá? Tá. Alguém mais fez? Pode dar mais. Valentina, pode falar. Eu não. Oi? Tá. É alguém? Eu tô vendo um monte de gente com a mão levantada aqui. Esther? Já vou no você, Henrique. Fala, Henrique. Fala, Esther. Não. Ah. Pra eu saber que é o aniversário da minha irmã. Da sua irmã? Ah, manda um beijo e um abraço bem apertado nela. Quando você fala, você fala e abraça ela e aperta. Fala aqui, eu que mandei. Quantos anos ela vai fazer? Quantos anos ela tá fazendo, Esther? Quinze. Quinze. Ai, que idade linda. É porque hoje é aniversário. Hoje é aniversário da minha prima. Ai, que coincidência. Parabéns, ó. Parabéns pra Ana Luz. Ela vai fazer, ela vai fazer oito. Ah. Parabéns. Então tá, gente. É só pra gente finalizar aqui. Parabéns, gente. Que saudade de você. Linda. Parabéns. Deus te abençoe. Dei a equipe muito amarela. Sempre linda como você é. Parabéns. Pessoal, eu falo, Henrique. Eu tô que nem a Vitória. Eu vou fazer um intervalo de sua vez. Mas, professor, já que eu acabei de criar a produção de testes, então cada um, em cada semana de um rap, cada um vai criando uma coisa. Já que eu criei a semana da próxima, na semana, sem ser dessa semana da próxima, já que eu fiz isso, do patrão pessoal, por que que não eles não fazem da próxima semana, depois de mim? Cada um vai fazer uma semana. Pode ser. A gente pode conversar. Vamos só ver como é que vai ficar, então, né? A avó da Vitória lembrou ali, da prova. Senão, eu acabo esquecendo. Aí vocês vão ficar chateados comigo. E aí, a gente vê. Vamos fazer o seu primeiro. E aí, quando eu fizer o seu, a gente já fala sobre o próximo, tá? Valentina, senhorita, quer falar alguma coisa? Professora, pra escrever... Eu vou estar nesse assunto aí de música, é pra escrever o... Ah, é igual a música ou você tem que escrever? É igual a produção textual. Você vai ouvir a música e você vai falar sobre essa música. A produção textual, quando você tá ali na parte que você fala sobre o texto, você conta sobre o texto, alguns tiram até pedaços do texto, né? Da música, você vai fazer a mesma coisa. Você vai falar sobre a música, o que que essa música fala, qual que é a letra dela, né? Sobre o que que a música fala. E aí, você vai escrever. Vai ser... Pegue uma música, sim, gente, que tenha letra, tá? Mas eu vou... Quando eu pedir pra vocês fazerem, eu vou explicar certinho lá o que que é pra ser feito, tá? Fica tranquilos, tá? Mas aí, vocês já vão pensando. Ah, eu gosto dessa música. Já vão ouvir as músicas que vocês gostam. pra vocês poderem ter ideias sobre a música. Alguém mais leu o livro? Não fez a produção textual, mas leu o livro? Oi, Thiago. Alguém? Oi. Oi, oi, oi. A Vitória. Não sei se sabia, mas a Vitória tem aniversário terça que vem. Ah, vai ficar mais velhinha terça que vem. Que legal. Eu vou fazer oito anos. Oito? Não vamos esquecer, hein? Terça-feira, a Vitória faz oito aninhos. Parabéns. Vamos comemorar o aniversário dela aqui, tá? É cada um na sua casa. Sempre sou minha ou eu sou o único que eu tenho aniversário muito longe? Falei no fim do ano. Não sei, eu acho que... Eu sou o único que tem aniversário em novembro. Não, eu acho que não. Deixa eu ver, se alguém mais além da Vitória faz agora, próximo, agora... O Arthur quer falar. Aham. Eu tô falando dele. Fala, Arthur. Eu faço aniversário em 31 de outubro. Aí, ó. 31 de outubro. Meu pai faz de 19 de outubro. Ah, é em outubro. Então, ainda tem gente depois da Vitória. 18 de novembro. Pessoal, vamos voltar aqui a história, a produção textual, depois, no finalzinho, eu dou um tempinho pra gente conversar. Deixa eu ouvir a Lara aqui. Minha aluna queridinha, quietinha aqui. Lariume, você leu o livro? Libera esse microfone. Libera o microfone pra mim. Vou ouvir você. Você fez a produção textual ou só leu? Eu não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Tá liberado, mas eu não tô ouvindo você. Tá longe, será o microfone? Ainda não tô ouvindo, coração. Você consegue me ouvir? Professora. Desce um pouquinho. Deixa eu só a... Deixa eu conseguir ouvir a Lara. Ô, prof, eu fiz a produção textual, aí eu li. Lê pra mim. Lê a produção textual. Não precisa ler lá em cima, não. Lê só o textinho que você fez. Ô, prof, ainda tem que fazer o final. Ah, tá. Beleza, então. Então, depois que você fizer, você me fala. Pessoal, bom, gostar... Só pra gente finalizar, até por conta do nosso tempo. Não, a gente tem tempo ainda. Só vou comentar só um pouquinho, deixa eu só comentar sobre esse livro. Então, quem ainda não leu, vai ler, vai finalizar. Eu tô com ele aqui, eu posso ler. Eu posso ler. Aí eu aproveito e já leu pra mim também, que eu ainda não leu. Tá, vamos ver se dá tempo. Vamos ver se dá tempo. Começa aí. Eu tô com ele aqui, peraí, eu vou procurar aqui. Fala aí. Enquanto o Henrique acha ali, você fala, Arthur. Eu não queria ir de música, porque eu não faço ideia como se faz. Tá, vamos fazer de música, depois a gente faz o que você gosta, combinado? Pronto, Henrique? Não, mas não é de música. Depois a gente conversa, só um pouquinho, Arthur. Fala, Henrique. Aqui. Estou indo... Não foi? Foi? Agora sim. Vejo o Mauro de Neçal. Carreguei. Conseguiu? Conseguiu? Posso conseguir. Fale aí. Só vou procurar aqui. Tá, enquanto eu procurei, eu vou falando aqui. É um texto, o texto é do Mauro, a história do Mauro, que era um menino muito, vamos dizer assim, gostava de brincar. Um menino muito alegre. E aí, às vezes a mãe dele mandava ele dormir, como muitas crianças, ficava lá enrolando. Pronto, Henrique? Então, pode falar. Quando você mandou o Mauro de Neçal? Aqui. É que eu achei que tinha desaparecido, que pra mim não estava aparecendo. Achou aí, agora? Mauro de Neçal. Dedico este livro aos meus irmãos... Não, pode começar lá na história, lá na página 4. Já era? Então, começa na página 5. Não, na página 4. Bom, não sei que página 5 está aí no seu, o meu aqui na 4. Pode começar. Vou começar aqui bem no seu. Está me ouvindo? Eu dedico este livro aos meus irmãos Maciel e Elenio. Bom, sempre posso contar, e ao meu filho, Mateus Razão, da minha vida. já era a hora de ir para a cama, dizia a mamãe. E a toda hora, e o menino de pijama não queria ir agora. O cuidado do menino não sabia do perigo, não querendo ir para o mundo, acabaria de cachigo. De tanto a mamãe insistir, e ele não obedecer, o castigo prometido não demorou para ter. De castigo, disse a mamãe, para aprender a obedecer, sem sair, para brincar, e também sem atender. De castigo, mãe, mas por que? Perguntava o menino. Não podia entender o porquê o seu destino. Não podia sair de casa, nem brincar com nenhum homem. Dessa vez, a mamãe caprichou e exagerou nesse cachigo. Sem videogame e TV, o quarto era um dozeiro. Sem necessário, a internet só restava olhar o pé. Era Mauro o nome do garoto, esqueci de descontar, mas no meio da confusão, como poderia me lembrar. Teresha Mauro ficou ali, sem ter o que fazer, sem nenhum brinquedo, videogame e outra vez. Horas deitado na cama, horas deitado na rede, o menino avisteu um bichinho na parede. E agora? E agora? E esse bicho? Será que ele come gente? Será filhote de dragão, mas parece de serpente. E o bichinho, o gênero, fugia com medo de Mauro, e o menino até pensou, será filhote de dinossauro? Dinossauro só podia ser. Mauro tinha certeza pura, só não sabia o que fazer. Com aquela criatura, não podia contar a mãe, com medo de outro castigo, mas um dinossauro no quarto, já pensou o quanto perigo? E o bichinho na parede, correndo sem preocupação, com o menino pequeno inseto, deixava outro cair no chão. Se Mauro chegava perto, o bicho corria para o armário. Zig-zagueando, bem depressa, quase caía no acordo. O menino se preocupava onde o bicho vai parar. E se o bicho ficar bem grande, vai querer me devorar. Na parede escondido, o menino veio escuro, o bicho também viu e corrigiu fora no escuro. E o dinossauro no quarto me deu-se que aventura. Meu Deus, que aventura! Se a sua mãe descobrisse, seria em frente à cura. O menino assustado não sabia o que fazer. Queria ter aquele dinossauro, mas como, sem a mãe saber? E se o bicho crescesse, o que ele faria? Um dinossauro gigante como se esconderia? Bicho, vai faltar muita página. É não, então, você vai ler só mais esse pedacinho aí e a gente já para, tá? Por causa do tempo. Olhou o relógio ligeiro, o tempo estava passando. Daqui a pouco, a mãe viria ver o que ele estava brincando. Achou simpático o bichinho, comendo muito apressado, correndo para o seu ninho e o buraquinho apertado. No quanto tempo estava ali, naquele buraco escuro, será que entrou pela janela? Será que veio pelo muro? Estava ainda pensando se teria vindo pela horta quando tomou um susto ao ver a mãe abrir a porta. menino, ainda acordado? Não, já não mandei você dormir? Mas que bagunça danada. eu disse, você, 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 você fez aqui? Mãe disse-o logo apressado, que vi a maior aventura. Veja que aqui neste quarto foi onde encontrei uma criatura A mãe olhou o menino assim, meio desconfiado Achando que aquela história estava muito mal contada Mauro disse de uma vez só A história da aventura que olhando para a parede Avistou a criatura quando vi aquele bicho que apareceu de repente Pensei que fosse um filhote de dragão ou de serpente Tive medo, quis correr, mas olhei apontamente Foi quando vi o dinossauro daqueles de antigamente Mauro mostrou a mãe onde o bicho se escondeu Num buraco bem pequeno e bem escudo Feito branco Contou que ele comia inseto Porque ia muito rapidamente Mas que teve muito medo Será que também comia gente? A mãe viu da história e disse para o filho Seu com a mãe Ora, Maurinho, não tenha medo E a mamãe vai me explicar Então, ela contou carinhosamente Ao comando do filho aflito Que não há mais dinossauros Mais dinossauros Porque eles foram estilos Eles até existiram Mas há muito tempo Muito tempo E tudo que ela dizia Mauro escutava a tempo Um dia na Terra Houve uma explosão E os dinossauros apareceram no estante Os cientistas disseram Que tudo se deu Tudo se deu Quando chegou um meteoro gigante Por isso Prestes Prestes atenção Nem precisa se assustar O bichinho que você viu Não vai te devorar Não precisa ter medo Nem tratar como um inimigo O bichinho da parede Não oferece perigo Ele, assim como você Ele, assim como você Deve estar assustado Por isso Foi para esconderijos Se escondendo O apressado O lagartixa é o nome Desse bicho Que não faz Não faz mal Nenhum agente Ele é Ele até devolve os insetos Que infestam O ambiente Parece mesmo Como um dinossauro De pele grossa De um jeitão Altivo Altivo Mas, na verdade A pobre lagartixa É só um destino Inofensivo Lagartixa Que nome esquisito É mais estranho Até que o dono Agora fiquei mais calmo Até que o dono Agora fiquei mais calmo Mamãe Estou até sentindo um sono E sinto medo E já sorrindo Foi de um negro Menino mau Que sonhou Com a lagartixa A fingir Perdi o meu sol Ok Legal essa história, né? E ainda deu tempo De não acabar a bateria Porque agora Está com 10% de bateria Gente Eu gostei muito Dessa história Quando eu li Porque todos os livros Que eu compartilho Com vocês Eu leio antes E eu achei uma história Tão meiguinha Lembrei de vocês O livro que eu mais gostei O livro que eu mais gostei Foi o Foi o Do Do coelho Do coelho? Do pai do filho Aham Esse aqui, ó Aquele lá Foi pros pais Foi pro pai, né? Esse aqui foi pra mãe Que não é a mãe Que coloca O menino pra dormir Explica Depois eu vou mostrar Pro meu mãe Explica Pro filho Que não era um dinossauro Que era uma lagartixa Então é a mãe Que acalma o menino Então essa aqui É dedicada Às nossas mães Que são tão carinhosas Com a gente, né? É... Não só as mães, né, gente? Todo mundo Não é só as mães, não É... Também a A figura da mulher Que muitas vezes Cuida da gente Que fica com a gente, né? Às vezes Sei que às vezes Você fica com o tia Fica com uma pessoa Ali próxima de vocês Que cuidam de vocês A Vitória Tem a avó Que é tão carinhosa Com ela, né? Então essa história Aqui também É dedicada A ela também Então De tarde Normalmente Eu fico Com minhas duas irmãs E minha mãe Tá, deixa eu só ouvir a Lara Lara, você levantou a mão? O profe Na minha casa Aqui é o contrário O papai Que dá mais carinho Ah, é? Na minha casa É a mesma coisa Ah, mas é sempre assim É sempre na casa A gente tem alguém Assim mais próximo Da gente Isso é normal Alunos bravos Da família Tenho certeza Que na casa De outros É diferente, né? Tem a tia Tem o irmão Na casa da Gabi É o irmão dela Pelo que eu percebi Que é carinhoso com ela Vai até dormir na cama Com ela Olha que carinho Né, Gabi? Libera seu microfone aí Você tá com a mãozinha levantada Gabi, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo É, até que na minha casa Tem várias pessoas Que me protegem Na real Então Enfim Eu sei que eu gostei De saber que o seu irmão É bem carinhoso com você É, então assim É, é normal Então Professora Oi É, sabe aquela Experiência Você falou De Das músicas Ah Eu já tinha uma comigo Mas do que eu fiquei triste É que eu ouço uma música Eu fico muito feliz com ela Eu choro Porque eu tenho emoção Da música que eu escolhi Só que o pior É que é só a garota Cantando e o violão Meu Não tem mais nada Não tem mais som São só as imagens E o violão Olha que interessante Depois Eu posso Vigir no grupo A música Que eu escolhi já Na próxima aula Não vai dar tempo Deixa eu só ver o João Aqui que levanta a mãozinha Só um pouquinho Gabi João Você quer falar alguma coisa? Dá com a mãozinha levantada Pode Ler o meu texto Pode 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 Deixa eu Uma coisa aqui Quando pode E no outro Quero ter É que eu só vou Ser coisinha aqui Daí Você Só Ó Se não der tempo Você ler Quando a gente voltar Na outra aula Você compartilha Logo no comecinho Da aula Você já compartilha O seu texto Porque não vai dar tempo Não vou nem pedir Para você ler agora Porque o tempo vai acabar Mas Assim que a gente voltar Você Já Já lê Para mim Tá É na aula de matemática Né Próxima Aí o João Vai só compartilhar O texto dele A gente já entra Na aula de matemática Tá É Então vamos Dar tchauzinho Até daqui a pouco Na aula de matemática Tchau Tchau Tchau